Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo, um conteúdo para transformar, melhorar a qualidade de vida de vocês. Nesse vídeo eu estarei comentando como vocês puderam ver sobre uma das plantas medicinais mais importantes há milênios. Mas antes de ir para o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários alguma dúvida que caso venha a ficar e compartilhe nos grupos de família. Porque se você é mulher, com certeza você conhece os benefícios dessa planta, desse extrato, enfim. Para alguma questão de saúde da pele, saúde do cabelo ou o que quer que seja, geralmente aloe vera ou babosa, como é mais comumente conhecido, está como ingrediente em xampus, em condicionadores, enfim, produtos para o cabelo e para a pele, de forma geral em cremes. E tem uma razão por trás disso, como vocês virão. Mas enfim, a aloe vera ou babosa, como vocês preferirem chamar, tem várias espécies e tem duas especificamente que são as principais, as que ofertam mais benefícios, que são mais seguras de se usar, especialmente se for o caso de ingestão, que é os principais benefícios que eu propago por aqui, que vai ter a transformação de dentro para fora. Porque se você passar na pele, no cabelo e tudo mais, obviamente vai ter os benefícios, porém, basicamente só naquilo ali. Mas, enfim, a aloe vera é considerada planta da imortalidade, né, já conhecida há milênios, utilizada pela medicina ayurveda ou ayurvédica, como você preferir, há mais de 5 mil anos, enfim, pela medicina chinesa. Era transportada pelas tropas de Alexandre o Grande em suas expedições e batalhas para ser usada como cicatrizante e aí o motivo de eu falar do porquê que ela é importante e essencial para a saúde da pele também, né, tem um poder regenerativo e de cicatrização extremo e aí era utilizado pelos soldados, né, que os guerreiros que se feriam em batalha era utilizada, né, mais uma vez para a saúde da pele, da beleza como um todo, né, há rumores que era utilizado por Cleópatra, né, e que era o segredo, o motivo aí real da sua beleza propagada aí, né, por todas as histórias de mitologia. Então, para você ver a importância que a aloe vera tem para a saúde, para a beleza da pele, do cabelo e assim por diante. E aí se você associar, obviamente, o consumo, a ingestão interna com o uso externo, obviamente você vai potencializar todos os resultados, aí seja você homem ou mulher, obviamente tudo vai melhorar em você. E aí, claro, a aloe vera, ela cumpre enormes benefícios, né, nessa questão de, ela tem uma atuação como conservante também, né, tem um estudo na Espanha, feito por um PHD, que separou cachos de uva imersos na água, né, normal, deixou fora ali ao tempo, e outros cachos de uvas imersos numa imersão com aloe vera. O que que acontece? Após cerca de sete dias, se eu não me engano, os cachos de uvas ali ao tempo, né, sem estar na imersão por aloe vera, em sete dias já estavam passados, né, apodrecendo, enfim. E os cachos de uva que estavam na imersão com aloe vera, após 35 dias, ainda estavam frescos. E aí você vê o quanto a aloe vera pode ter essa atuação de conservar, de regenerar, enfim, todas essas questões benéficas. E, obviamente, isso pode ser estendido para a nossa saúde também. E aí um ponto muito importante é você entender que ela fortalece o sistema imunológico, tem inúmeros compostos bioativos nela, que atuam diretamente na questão dos linfócitos, dos glóbulos brancos e assim por diante, fortalecendo o sistema imunológico. E fato é, se você pega uma infecção qualquer que seja, você passa a usar aloe vera, especialmente se utilizar ali uma dose de ataque, né, umas doses maiores do que o padrão recomendado, você vai perceber sua recuperação acelerada em vista, né, em comparação com outras infecções que você veio a passar. E aí, obviamente, a aloe vera tem um benefício nesse ponto, ela é extremamente segura. A dose recomendada ali é de 50ml a 150ml por dia, se for fazer uso de bebê, né, da ingestão interna. Porém, né, há segurança até 1,5 litro, pessoas que bebem 1,5 litro, 2 litros por dia, em uma situação específica e sem nenhum problema, sem nenhuma alteração de exames e tudo mais. Então, a aloe vera é extremamente segura e, claro, eficaz, como vocês podem ver. E aí, ela também tem estudos mostrando que o uso em diabéticos, né, de forma crônica, ali após 3 meses ou 6 meses, se eu não me engano, foi o que o estudo mostrou, teve uma redução de 10% dos níveis de glicemia. Imagina você melhorar a sua resistência insulínica, né, melhorar a sua sensibilidade à insulina, ter o maior controle da insulina com uma redução de 10% de glicemia. Sei lá, você tem 120 e vai para 108, por exemplo, reduziu ali os 12, né, que seria os 10% dos 120. Então, uma redução significativa com apenas um nutriente, digamos assim, né, com apenas um produto de saúde. Então, é uma mudança muito significante, né, tem estudos mostrando melhora da saúde hepática, para quem tem gordura no fígado, questão de cânceres, né, é uma das doenças que mais amedrontam qualquer pessoa, né, estudos mostrando que o uso frequente crônico da aloe vera reduziu tumores cancerígenos de forma significativa. Então, veja a importância disso, né, se você tiver condição, você poder lançar a mão de um produto propagado por rumores mitológicos há milênios, que era usado por Cleópatra, que era usado como cicatrizante por a tropa de Alexandre o Grande, um dos maiores nomes aí nessa questão, com estudos mostrando eficácia na redução de tumores, na melhora da resistência insulínica, olha que produto maravilhoso. E aí você consegue entender por que ela é considerada pelos principais pesquisadores e especialistas como a planta da imortalidade, justamente por isso que ela oferece tantos e tantos benefícios de forma tão segura e tão eficaz, que é impossível não se identificar, não gostar de fazer o uso dela. E aí, claro, no começo às vezes a pessoa estranha um pouco o gosto, mas com o tempo você costuma. E de qualquer maneira, como na dose padrão recomendada, não é doses muito grandes, dá para você ali tampar o nariz, se você for muito enjoado como eu em algumas situações, dá para você tampar o nariz e mandar em um gole só e sem problema nenhum. Você vai colher os seus benefícios, com o tempo você passa a suportar tranquilamente, no começo eu achei muito ruim, algumas pessoas acham intragável, mas isso é a raridade das pessoas, a maioria acha aquele gosto não apetitoso, não é aquele negócio, nossa, vou beber aloe vera agora. Mas com o tempo você costuma e obviamente você começa a colher os benefícios em questão de imunidade, saúde hepática, saúde digestiva, é um dos principais coringas para a saúde digestiva. Todo mundo que me acompanha, especialmente quem é meu aluno e minha aluna, sabe que tem duas aulas e que ajudam demais você colocar em prática, que é a aula de glutamina e a aula de aloe vera. Esses dois suplementos são os dois principais coringas para melhorar a qualidade da saúde digestiva, seja gastrite, seja constipação, diarreia, úlceras, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, seja o que quer que seja, intestinal, estomacal, não importa, aloe vera e glutamina, se você passa a fazer uso em duas semanas, em um mês você sente a transformação, é impossível, eu tive cliente, aluno, aluna que em três dias sofria com diarreia constante e absolutamente cessou, esse é o poder da aloe vera. Alunos também com constipação e a partir do momento que colocaram em prática também uma mudança ali na primeira semana já, de forma significativa, obviamente, a cada semana que passava melhorava ali o que precisava melhorar. Então pessoal, se atentem a isso, a planta da imortalidade, passa a fazer uso, você vai ser mortal? Obviamente que não, mas você com certeza vai envelhecer com uma maior longevidade e com maior qualidade de vida. Tudo de bom para vocês, se você não é inscrito, se inscreveu no canal, deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha e compartilhe nos grupos de família para que o maior número de pessoas se beneficiem desse conteúdo compartilhado. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho